Então vamos resolver um exercício de fenômeno de transporte que diz que o bloco 1 de peso igual a 10 N está preso ao bloco 2 através de um cabo. O bloco 2 tem lados iguais a 2 metros e desliza sobre uma película de óleo com espessura de 0,1 milímetro. Viscosidade cinemática é igual a 2 vezes 10 a menos 6 metros quadrados por segundo e massa específica é igual a 800 kg por metro cúbico. Considerando que a velocidade da descida do bloco 1 é constante, calcule o valor da velocidade em metros por segundo e o perfil de velocidades que desenvolvem no fluido pode ser considerado linear. Então quer dizer que esse cara vai descer com velocidade constante e vai arrastar esse outro bloco aqui que está em cima dessa película de óleo, né? Então vamos lá. Nesse bloco 1 aqui eu vou desenhar as forças que estão atuando nele. Então aqui eu vou ter a força peso atuando aqui nesse sentido que eu vou chamar de P1. Quando eu cortar esse cabo aqui ele vai ter uma tração. Essa tração ela vai passar por esse cabo e vai aparecer aqui tracionando esse outro bloco. Com isso eu vou ter o quê? O que vai resistir vai ser essa força aqui, que vai ser a força viscosa. Vou chamar de FV ou força tangencial também, né? Então, cortando aqui cada um dos elementos e fazendo o diagrama de corpo livre, a gente vai ter aqui o bloco 1. Eu vou montar uma equação de movimento para ele. Ele tem o peso 1 para baixo e essa tração para cima. Com uma equação de movimento aqui, o que está para baixo eu vou considerar positivo. Então, o peso de 1 menos T tem que ser a massa desse bloco vezes a aceleração. Como a velocidade é constante, isso aqui vai ser igual a zero. No bloco 2 eu vou ter a tração no cabo e uma força viscosa atuando no fluido. Então, vai ficar T menos força viscosa é igual a massa 2 vezes a aceleração. Aqui também a aceleração vai ser zero porque a velocidade é constante. E observa o seguinte, eu não usei a força peso nem a força normal, porque nós não estamos interessados em trabalhar com peso inormal aqui. A gente quer saber a força, a menor velocidade que está atuando no bloco na descida. E como essa velocidade está apontando, o bloco está deslocando para a direita, a velocidade também vai apontar para a direita. Por isso que eu fiz tração menos força viscosa. Daí, eu vou conseguir montar um sistema com duas equações. Então, P1 menos T é igual a zero. Isso veio do bloco 1. E T menos força viscosa é igual a zero, que veio do bloco 2. Com isso, eu consigo montar um sistema. Menos T com mais T vai poder cancelar. Eu vou ter P1 menos força viscosa é igual a zero. Com isso, eu vou concluir que a força viscosa vai ser igual ao peso do bloco 1. Quem é força viscosa? Força viscosa seria a nossa força tangencial. Então, eu vou fazer que a força viscosa seria a força tangencial é igual ao peso 1. Força tangencial, mi, vezes a velocidade sobre a espessura do fluido, vezes a área de contato ou a área molhada. Tem que ser igual a massa 1 vezes a gravidade. Como eu quero encontrar a velocidade, eu vou poder isolar essa velocidade aqui para eu poder encontrar. Só que antes disso, eu vou precisar saber qual é a viscosidade dinâmica desse fluido. Porque foi dada a viscosidade cinemática. Então, foi dada a viscosidade cinemática e eu preciso descobrir a viscosidade dinâmica, que é o mi. Então, vamos lembrar o seguinte, que mi, que é a viscosidade cinemática, é a viscosidade dinâmica dividido pela massa específica. Como eu quero descobrir a dinâmica, eu vou isolar. Eu vou ficar com mi é igual a massa específica vezes a viscosidade cinemática. Então, mi vai ser igual a massa específica de 800 kg por metro cúbico, que está no sistema internacional. E a cinemática é 2 vezes 10 a menos 6. Vou passar isso aqui tudo para a notação científica. Então, vai ficar 8 vezes 10 ao quadrado, 2 vezes 10 a menos 6. Isso aí vai dar uma viscosidade dinâmica de 16 vezes 10 a menos 4 newton segundo por metro quadrado. Substituir isso daqui aqui, né? Então, vou trazer tudo para essa equação. Vai ficar 16 vezes 10 a menos 4, vezes a velocidade que eu quero descobrir. O bloco tem lados ali de 2 metros, que foi dado, né? Então, se o lado é de 2 metros, a área dele vai ser de 4 metros quadrados. A espessura do fluido, 0,1 milímetro. Então, seria 0,1 vezes 10 a menos 3. Passando para metro. A massa do bloco 1 seria, ali já foi dado o peso, né? Então, nem precisaria trabalhar com massa vezes a gravidade, que seria de 10 newtons. Então, vou isolar a velocidade. velocidade V vai ser igual a 10 vezes 0,1 vezes 10 a menos 3, sobre 16 vezes 10 a menos 4, vezes 4. Isso aí vai me dar uma velocidade igual a... Então, aqui, 10 vezes 0,1 vai dar 1, 1 vezes 10 a menos 3, sobre 16 vezes 4, 64, vezes 10 a menos 4. Então, vou dividir esse 1 por 64, que vai dar 1 dividido por 64, 0,015625. Aqui, eu tenho 10 a menos 3, esse 10 a menos 4 sobe positivo, 10 a quarta. Então, a velocidade vai ficar como 0,015625 vezes 10 a primeira, né? Menos 3 com mais 4 vai dar 1. Então, essa vírgula vai correr para cá. V é igual a 0,15625 metros por segundo. Seria a velocidade que o bloco está se deslocando. O bloco 1 está descendo e trazendo junto o bloco 2. Deixa seu like. Não esquece de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no canal.